O que é o Globo? Esse é um cara muito sério Pode ir pessoal, está tranquilo? Tiago, boa tarde Ontem o time teve uma perda considerável com o Roger Guedes Dentro do que você tem no elenco, o que você pensa para aquela posição Já que ele é o artilheiro do Brasileiro Um dos que mais dava assistências É o Tomás Andrade, talvez o substituto imediato? Boa tarde a todos O Tomás é uma possibilidade Mas todos os homens de frente ali são possibilidades Eu acho que quem veio para compor o time esse ano São jogadores de qualidade que tem condição de entrar Então qualquer um deles ali que faz parte do elenco Pode ser o substituto Tiago, até para o ataque Foram muitos jogadores que chegaram Dos seis atletas que foram anunciados Cinco são ali do meio para frente Fora o José Wellenson que é mais marcação Para o ataque você está tranquilo E se com as saídas de Bremer E Casares, Roger Guedes Você tem alguma posição? Você já falou de zagueiro Mas o meio campo, de volante Você pensa alguma coisa ainda Em relação a reforços para a sequência? Mais reforços por conta disso? Como eu falei, a saída ali do Bremer A gente não esperava agora nesse momento Sabia que podia acontecer Como aconteceu Mas entende que também o grupo que a gente tem É qualificado A gente espera a volta do Léo o mais rápido possível Para compor E confiamos nos jogadores que a gente tem Eu acho que a gente tem um elenco forte E sabe, o Leandrinho é mais um que chegou Que ainda não... Está ainda em vias de concretizar Se não me engano em algum detalhe Mas já está aqui com a gente Já se apresentou aí para os exames médicos É um jogador que a gente precisa contar Mas a princípio é esse É o grupo que a gente tem Acredita neles, nos jogadores Que são parte desse elenco Para a gente seguir nessa caminhada Acho que a gente tem um elenco qualificado E a coisa tem tudo para ir trabalhando bem Fazer jogos que sempre vão ser difíceis Mas com qualidade Com condição de vencer Até de acordo com essa pergunta aí do Cláudio Você já falou que confia muito nesse grupo Mas seria bem-vindo se chegasse mais alguém A diretoria te prometeu alguma coisa? Não, não prometeu Como eu falei, a situação do zagueiro Eu acho que é uma coisa que a gente entende Que é uma necessidade Para compor mesmo Porque a gente sabe que pode acontecer lesão Cartão O zagueiro sempre está suscetível a uma suspensão E fortalecer o grupo É sempre bem-vindo aí na questão da defesa Que precisa A gente não pode ali ter Muito experimento Ali não é lugar de testar Ali não é lugar de A gente fazer algum teste Os jogadores sempre precisam De certa maturidade E confiança Então os jogadores que a gente tem São suficientes Mas se vier um reforço É bem-vindo Agora o Tiago Deixando o galo um pouco aí Claro que no futuro Muita coisa A gente sabe que você é um estudioso Faz curso Vai daqui Vai para lá Você sentiu novidade Que a Copa do Mundo está fechando Nesse final de semana A Croácia E a França Você como um grande estudioso da matéria Você viu coisa nova aí? Eu acho assim Roberto Que novidade Novidade não Mas a gente vê a consolidação De alguns padrões ali Que já vinham acontecendo As equipes se defendendo Em blocos muito curtos De 20, 25 metros Eles estão bem compactos ali Até 15 metros Pode dizer Que é Muitas vezes defendendo Com 9 E às vezes até 10 Jogadores defendendo Baixando bem perto da área Então isso Consolida algumas coisas Que já vinham acontecendo A tal linha de 5 Acontecendo A gente viu A Rússia A Inglaterra Executaram isso bem E conseguiram resultados Chegaram aí Numa semifinal E eu acho que assim Novidade Novidade Não tanto Mas é uma consolidação E é uma consolidação Interessante Do trabalho Da importância De se manter o trabalho O Deschamps Técnico Agora que chegou Com a França Ele começou o trabalho Em 2012 E passou por uma copa Aqui no Brasil Em que ele perdeu a copa Passou por uma euro Em casa E perdeu E foi mantido Então eu acho que É mais uma confirmação De que a sequência De trabalho É importante Para chegar nos resultados Tiago Não bastasse A perda aí Do Roger Guedes Indo para a China O Bremer Que vinha substituindo O Léo Que ainda está lesionado O Blanco Machucado Tem um Adilson Que ainda faz Um trabalho específico Vai ter que quebrar A cabeça bastante Para montar esse elenco Nesse retorno do Brasileirão Sim, a gente espera Que tanto Adilson E o Léo Voltem o mais rápido possível Essas aí A gente sabe Que não voltam atrás Do Roger Guedes Blanco E Bremer Mas já que temos O Léo E o Adilson A gente precisa Desses jogadores O mais rápido possível Sim E é usar o elenco Que a gente tem É confiar nos jogadores Eles estão treinando forte Acho que essa Intertemporada Tem sido boa Sabemos que vai ser difícil Os jogos Principalmente esses dois primeiros Mas claro Todos os jogos brasileiros Que vem pela frente É usar o elenco Que a gente tem Confiar nos jogadores E eles estão Eles estão se aplicando E acho que Desempenhando um bom jogo Acho que as chances De a gente chegar nos resultados São positivas Tiago Você assumiu um time Num momento complicado Como se diz Aquela expressão Teve que trocar pneus Com o carro em movimento Aí vem uma intertemporada Ou seja A oportunidade Para você Dar um padrão De jogo Ao time Botar ainda mais A cara do Tiago Largue E aí chega O mercado da bola E tira peças importantes Enfim Essa vida do técnico De futebol É muito dinâmica Também nesse lado Quando você tem oportunidade É surpreendido Por propostas Como essas Que levaram esses jogadores E Como contornar Essa situação Exige conhecimento Mas criatividade também Sim Exige criatividade E exige muito Pé no chão Porque a gente já sabe Que futebol brasileiro É assim Que a gente está suscetível Desde o primeiro momento Não só aqui o Atlético Mas todos os clubes Praticamente perderam jogador Eu acho que fica Fica muito claro Que a realidade Do nosso futebol Frente a um mercado Que é muito mais forte E agora não só O mercado europeu O mercado chinês Agora entrou A Arábia Saudita Também com força Então a gente tem que aceitar Que essa é a realidade E trabalhar dentro Daquilo que a gente tem Eu acho que É o que nos compete A fazer Treinar bem Temos jogadores de qualidade E é isso É seguir passo a passo Dia a dia Aproveitar cada treino Cada sessão E cada jogo Quando vier pela frente Sempre jogo a jogo Você citou Foi até citado O Tomás Andrade Como um dos possíveis Substitutos do Roger Guedes Quem mais do elenco Você vê ali Disputando essa posição Eu queria que você falasse Já do adversário Um time que Já tem um trabalho consolidado De algum tempo Do Renato Gaúcho Campeão da Libertadores Esse Grêmio Que vem pela frente Sim O Grêmio É um time de muita qualidade A gente sabe Tem um meio campo Muito forte O Luan É um jogador De muita qualidade Os pontas ali São sempre jogadores Seja o Ramiro Seja o Lima Que flutua O Lima até um pouco mais agudo O Everton Com muita qualidade Para frente Mas em relação A substituição Do Guedes Todos os anos de frente O Davi Teranzo O Edinho O Eric Todos os jogadores Que a gente tem Que podem fazer Do meio para frente Ali São capazes de fazer E aí a gente só adaptaria Alguma questão Que estão de lado Função Para a gente ter Um time competitivo Tiago A gente viu um equilíbrio Muito grande No Brasileirão Naquela primeira parte Antes da parada Times fortes Brigando ponto a ponto Ali Com essas mudanças Agora que a gente teve Especialmente com o mercado Agitado Levando alguns jogadores Como é que você vê O cenário agora Para essa volta Especialmente na briga Que o Atlético Está pelas primeiras posições Eu acho que sempre Vai ser difícil O Campeonato Brasileiro É competitivo É um nível Bem parelho São muitas as equipes Que podem estar na frente Acho que até O décimo segundo Décimo terceiro colocado Qualquer time Tem chance de Em três rodadas Assumir Vaga de Libertadores A nossa tentativa É de trabalhar O melhor possível Para a gente conseguir Manter o nosso time Desempenhando Fazendo bons jogos Fazendo jogos Conscientes Do que a gente tem que fazer Defendendo e atacando Executar bem Os princípios de jogo Ter uma mente Equilibrada Uma mente forte Para sempre estar Se adequando A situação da partida Não entrar em muito estresse Mas também Não desrespeitar Qualquer adversário Dos jogos em casa Enfim É saber jogar o campeonato Que eu acho que é isso Que é importante Tiago Você citou sobre o Grêmio O próximo adversário Mas logo em seguida O Palmeiras Também fora de casa Então duas pedreiras Logo de cara Nesse retorno Diante disso Duas perguntas Qual a importância Desses dois jogos Até para a motivação Do time No restante do brasileiro E se o Atlético Tem que aproveitar Nesse retorno Que os times ali da ponta Os outros times Estão brigando Em outros campeonatos É Eu acho que isso vai Vai acontecer Mas é mais para frente Não agora ainda Na primeira e segunda rodada Porque essas já são Imediatamente após a parada Então a gente não vai No primeiro momento Colher algum benefício disso Alguma Ter alguma questão física De ordem deles Já terem jogado Ou terem jogado Uma sequência de domingo Quarta domingo Não vai ser agora Então são dois adversários Muito duros Qualificados Que estão treinando bem Estão jogando Fazendo os amistosos E a gente tem que se preparar Com o nosso time Concentrar no que a gente tem que fazer Para vencer esses jogos Tiago Você falou de adaptações Ali no ataque Mudança de posição Não é o prazo ideal Para poder fazer isso Essa saída do Guedes em cima Essa Nenhuma semana que tem Como que dá para trabalhar isso Em um período curto Teve muito tempo para trabalhar Mas essa mudança Foi muito grande E agora é um período curto Para fazer a adaptação É Eu acho assim Os jogadores que já vinham Treinando Independente de um outro time Como foi nos jogos treinos Eles estão preparados Para fazer a função É claro que o Guedes Tinha as particularidades dele Isso daí Só ele que tem Mas outros Tem outras virtudes Que podem surtir Efeitos muito positivos ali Tanto do lado esquerdo Do lado direito A gente pode fazer uma adaptação Em função do sistema Que a gente pretende jogar Eu acho que O que fica É que até agora Nessa intertemporada Os jogadores têm se apresentado Muito bem Tanto um time Quanto o outro E essas modificações Eu acho que Mudança de um jogador É uma mudança Em que eles Têm a capacidade De entrar dentro De um sistema Que já está formado O time já existe Um padrão de jogo ali E se inserir Dentro desse processo Eu acho que Qualquer jogador desse Como eu disse anteriormente Que tem qualidade Pode entrar e fazer bem A função E ajudar o time A conseguir os resultados Positivos Que a gente espera Obrigado Obrigado Roberto Obrigado Obrigado Obrigado